Você falou aí no seu depoimento que você dormia, acordava Paquita, né? Que foi muito difícil você deixar de ser Paquita. Eu acho que pra todo mundo que sonhou em um dia ser alguma coisa, alguém na vida, depois deixar de ser é uma coisa muito difícil. Mas mais ainda, Fri, eu acho que pra você que começou tão nova, tão cedo, e com tanta energia, com tanta garra, com tanta força, você viu que eu nem sabia o que você ia falar e comecei a dizer antes que como você tinha essa força que passava pra gente, ou seja, porque era uma paixão. Essa paixão você deixou passar pra todo mundo. Todo mundo se apaixonou um pouco por você, pelo que você fazia, pelo seu talento. Como você mesmo disse, as pessoas ainda cobram, pedem, querem te ver. E realmente eu acho que você não tem que deixar essa paixão morrer, não. Você não tem que se acovardar, se esconder. Você tem que botar pra fora, você tem que realmente mostrar pra todo mundo que você é uma pessoa de muita força, que essa força vem dentro de você, entendeu? Aí vai pra fora e a gente bate palma pra ela, que é ver de novo. Então não esconda, coloque pra fora, sim, essa força toda, essa energia toda. E nós vamos estar ali, na sua frente, aplaudindo você, seja no Xuxa Park, como você falou, seja no planeta, onde você estiver, em qualquer lugar. Se não for no nosso programa, vai ser em outros lugares, nós precisamos dessa energia, essa força. A gente precisa disso, entendeu? Nós precisamos ver isso no seu olhar. Eu me lembro que a gente comentava que você era mais sapeca, sabe? Que você tinha muito brilho no olhar. Você sempre foi muito criançona mesmo, como você disse. Você foi, sim, e você pode continuar sendo. Basta você querer. É verdade, Xuxa. Não é? É verdade. Eu acho que essa coisa a gente não pode deixar morrer dentro da gente. De jeito nenhum. Às vezes, eu vou te dizer, Pri, às vezes, até eu, acho que todo mundo que tá aqui na sala, muitas vezes, a gente mata isso sem querer. Porque a gente não sabe o mal que tá fazendo pra gente. Mas agora você já sabe o teu segredo. O teu segredo era essa força que vinha de dentro de você, era essa alegria toda. E as pessoas que não gostam de você, o que elas querem é realmente ver você sem esse brilho no olhar, sem essa força. Mas não adianta, não. É, não deixa, Pri. Não deixa, porque as pessoas que gostam de você querem ver essa energia, essa força, essa alegria, esse brilho. Devolva pra você e pra gente. A gente precisa, tá? Aí sim a gente vai conversar sobre essa assunto. Tá bom, Pri? E aí, eu acho que vocês que são fãs das paquitas, tanto as paquitas primeira geração, segunda e última geração, enfim, nova geração, não sei se vai ser a última geração. E vocês devem estar gostando desses pedacinhos que nós estamos colocando sempre aí pra vocês curtirem, né? Hoje vocês viram a Pri, mas a gente vai tentar colocar, se não tentar colocar de todas as paquitas? Com certeza. E a Robertinha também? Onde tá a Roberta? Com certeza. É, a Roberta. A Flavinha, a Flávia. A gente tem recebido muitos fax e e-mails, tá me pedindo de todas. Acho que eles viram botar mais uma paquita logo no programa. Pois é. Né? Tem a Juliana, a Juliana Passou. Pois é, a Catu. A Catu. Tem muita gente aí. Tem, tem, tem material ainda pra muito programa ainda. Caramba. Caramba. Bem, gente, ele é conhecido...